Gente, tá um temporal aqui em Cuiabá, e alagou minha casa todinha, gente, ó, encheu, olha aqui, olha aqui, ai, Deus, olha aqui, ó, bem indicado, gente, a água tá vindo da rua. E ó, a água tá entrando tudo dentro da minha casa, ai, Deus, gente, não adianta puxar, tá chovendo muito forte, e a água da rua tá entrando dentro de casa, olha aqui, fazendo sujeira da rua. Minha cozinha. Gente, olha a situação, olha o lixo que veio de fora, vocês estão conseguindo ver? Olha meu pé a altura, tá? Não dou tudo, ó. Olha a minha casa, cheia de folha. Agora esperar passar, porque tá vindo da rua, não adianta, não adianta puxar, que não tem pra onde ir. Esperar parar a chuva pra começar a limpar. E aí Tchau. 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 Tudo limpo. Aconteceu isso, eu resolvi postar. Aqui, no Cuiabá, fica seis meses chovendo e seis meses sem chuva. E agora tá começando a época de chuva Como Cuiabá é muito quente Dá essas pancadas de chuva E a minha casa é mais baixa do que a rua Então choveu A água da rua todinha entrou na minha casa E alagou tudinho como vocês puderam ver Ai, terminei agora Agora eu vou fazer janta Tomar um banho, descansar Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer, né? Quem que gosta desse tipo de coisa Mas se vocês gostaram, curte Se inscreva E até o próximo vídeo Tchau